E ainda falando em acidente de trânsito com morte, em boa parte dos casos, os motoristas estão bêbados. De janeiro até agora, o Detran já aplicou 7 mil multas. Motorista bêbado tende a pisar mais no acelerador. A velocidade e embreaguez costumam acabar em tragédia. E, na maioria das vezes, o motorista não é punido. Michele luta há quase 4 anos para que o motorista que bateu no veículo em que o filho dela estava vá a júri popular. Não pôde se defender e foi embora por um empresário rico que vinha de uma festa, bêbado. A lei é para ele e é para o pobre. Felipe Martins Pires tinha 15 anos. Morreu em 3 de outubro de 2020, após uma caminhonete em alta velocidade bater no caminhão em que ele estava. Isso foi na Avenida Brasil, em Anápolis. A polícia concluiu que Cristiano Mamédio estava bêbado. Ele foi indiciado por homicídio doloso. A mãe enfrenta a demora para o julgamento. Porque se estamos tão indignados com essa morosidade da justiça, com essa impunidade da justiça, Eu acredito muito na justiça. Para tentar flagrar motoristas bêbados, o Detran Goiás continua com a operação balada responsável. Tivemos mais de 200 operações nesse primeiro semestre. Nós aumentamos em relação ao ano anterior, o que nos surpreende realmente a quantidade de motoristas que são autuados. Alguns anos atrás havia um grande balão gigantesco na frente de cada balada. Hoje não. Com a nossa presidência, no Detran, suprimimos aquele balão gigantesco que identificava qualquer local onde havia uma balada. Ela é educativa, mas também punitiva. O presidente explica que a instituição só pode fazer a operação dentro das cidades. Perímetros urbanos em rodovias, como a GO020, por exemplo, na saída para os condomínios, é de atribuição da Polícia Rodoviária Estadual. Segundo o Detran, de janeiro a junho deste ano, foram aplicadas quase 7 mil multas em motoristas flagrados embriagados. Muitos deles no teste do bafômetro, mas a maioria se nega a passar pelo procedimento e prefere pagar a multa de quase 3 mil reais. Nas últimas 270 edições do programa Balada Responsável, o número de autuações por esse motivo cresceu cerca de 40%. Acho que não está fazendo cóscas no bolso do motorista. 3 mil reais. No mínimo tinha que ser 20 mil reais. Eu acho que tem que ser semelhante ao valor do carro, na minha opinião, em relação à multa. Em 2023, o Detran suspendeu 6.124 CNHs pela combinação de álcool e direção. Neste ano, o número já é bem maior, 7.210, devido ao acelerar dos processos. Na audiência de custódia, em que o motorista Antônio Neto, suspeito de atropelar e matar o vigilante Clenilton Lemes Correia, foi submetido à juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães. Foi categórica em explicar o risco de matar que uma pessoa assume ao dirigir bêbada. Lamentavelmente, o Código de Trânsito tipifica essas condutas como homicídio culposo. Mas, na verdade, isso aqui é um homicídio doloso consumado. Porque todas as pessoas sobre a face da terra que ingerem bebida alcoólica e pegam um veículo para dirigir, ela tem dolo, ela tem vontade, ela tem desejo. Pode ser eventual, mas tem dolo e não culpa. A nossa produção entrou em contato com a Polícia Rodoviária Estadual sobre a fiscalização em rodovias. A PRE explicou que está realizando diversas operações para multar motoristas embriagados.